Ferrari, um sonho de consumo de muitos apaixonados por carro, mas é só pra quem pode pagar. E é uma Ferrari como essa, de cor amarela, que está no centro de uma polêmica envolvendo o cantor mineiro Léo Magalhães. No dia 15 de outubro de 2014, o cantor Léo Magalhães negociou um carro nessa loja que fica no setor marista em Goiânia. Era uma Ferrari modelo 360 com motor de Fórmula 1, ano 2001, 2002, e que na época custou 511 mil reais. Léo comprou, pagou com sete cheques com valores e datas de emissão diferentes, mas apenas um desses cheques foi compensado, no valor de 53 mil. Com o passar do tempo, as cobranças que eram feitas diariamente passaram a não surtir mais efeito. Aí a gente, através do nosso departamento jurídico, iniciou a cobrança através das vias judiciárias. Alguns cheques voltaram sem fundo e outros foram assustados mesmo. Começava ali uma tentativa de negociação com o cantor, que depois de algumas cobranças, chegou a pagar 70 mil da dívida, mas parou por aí. O primeiro processo de cobrança na justiça foi aberto em 2018, quatro anos depois da venda do veículo. E o dono da loja ganhou. A justiça de Goiás determinou o pagamento do valor solicitado, mas Léo não pagou. E os advogados de Edmundo conseguiram que a justiça determinasse busca por bens para penhora. Nada foi encontrado no nome do cantor. Nesse trecho do documento, Léo disse que não tinha condições financeiras de arcar com a dívida. A defesa do dono da loja, então, pediu na justiça penhora dos rendimentos das plataformas digitais e arrecadação do ECAD do cantor. Com juros e correção monetária, o valor da dívida já está em 1 milhão e 700 mil reais. Na última semana, a juíza Patrícia Machado Carrijo determinou que os rendimentos nessas plataformas sejam informados à justiça e que uma parte seja retida para o pagamento da dívida. Edmundo conta que Léo foi cliente da loja por 10 anos e que já havia comprado outros carros de valores menores do que da Ferrari. Sempre a prazo e sempre mais complicada, mas não deixou nada para trás. Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Léo Magalhães disse que o cantor cumpriu com todas as suas obrigações e que descobriu que a Ferrari já havia sido batida. Desde então, começou a negociar a devolução do carro. Até porque, segundo a nota, essa informação não havia sido repassada. Edmundo contesta essas versões. É conhecido no mercado que esses carros, quando tem algum tipo de incidente, são vendidos por preços mais em conta, que foi o caso desse carro. Esse carro valia 300, 400 mil a mais, ele comprou por menos e uma das falas dele foi quando ele falou eu estou comprando Edmundo porque eu sei que ela já foi batida. O processo continua caminhando na justiça. A Ferrari já não está mais como cantor.